Fala galera, beleza? Olha aí, solzinho nascendo, 5 e meia da manhã, tô indo pra São Paulo pra mostrar pra vocês duas coisas muito legais. Primeiro eu vou lá na Sketch Bikes mostrar pra vocês toda a linha de rodas da Mavic 2022, a Sketch Bikes, vai ser uma loja com Mavic Premium, vai ter tudo da Mavic e eu vou lá mostrar isso pra vocês, o pessoal da Mavic me convidou pra ir lá e também vou aproveitar saindo de lá, vou lá na sede do escritório da Cervelo no Brasil, mostrar pra vocês algumas bikes e as novidades pra 2022. Então eu tô aqui na estrada, daqui a pouquinho eu tô lá e vou mostrar tudo isso aí pra vocês, beleza? Aí pessoal, tô aqui na Sketch Bikes, né? Eu falei pra vocês, olha ali que legal, ó. quadro do Ninho Shooter, treinamento aí do pessoal da Mavic, toda a linha de rodas da Mavic tá aqui, ó. As bikes aí, Scott, Calloy, Trek, bastante coisa legal, tem umas coisas diferentes aqui, ó, olha as rodas. Olha as rodas. Umas coisinhas diferentes. Sabe que legal o selinhozinho da caça? Uma coisa de corrida também Linha da 100% Dá uma olhada nas coisas aí Aí legal Suporte de caramaiola Bastante coisa legal aqui na loja Opsina Olha os pedaizinhos da Time Os pedaizinhos da Time Que são trazidos também pela Proparts Bastante coisa aí Aí olha os Garmin Ceramic Speed GX eletrônico Pronta a entrega Fala pessoal Então eu estou aqui Com o Léo Da Mavic Brasil E o Felipe que é o proprietário aqui Da Sketch Bikes Então a gente vai falar um pouquinho O que é a loja Que é uma loja Mavic Premium Como é que aí Felipe Por que você quis assim Uma marca que não dispensa Apresentações né A Mavic né Fala um pouquinho pra gente Depois o Léo vai falar a parte dele Claro Na verdade Quando eu comecei o trabalho Agora com o Augusto Que está sendo nosso câmera mesmo A gente foi conversou um pouquinho Sobre a questão de Mavic E a vontade da própria Mavic Em ter uma loja Service em São Paulo Que até o primeiro momento não tinha No estado de São Paulo inteiro né E aí quando o Léo veio aqui conversar com a gente Eu com uma Sketch Bikes Peguei e falei assim Pô Léo Acho muito interessante Porque é uma marca que dispensa Comentários como você mesmo disse Ela é usada em todas as equipes Do Pro Tour aí A gente vê São lá dentro de grandes equipes Grandes competidores E tudo mais E assim Eu falei Meu É uma ideia bem legal Da marca em si Um projeto bem bacana E eu peguei Pra ser o projeto Tanto do Léo Quanto do Augusto Da Pro Park No geral Pra ter a Mavic Aqui na minha loja E assim É um trabalho Que tem dado muito certo A gente tem dois meses de trabalho Se não me falha a memória Pouco tempo né Eu trouxe 20 paredes de rodas No total E você pegou uma quantidade Que você teve praticamente Seis ou sete paredes de rodas Vendidas E tem um monte de rodas Mavic Quase toda a linha da Mavic Muito legal Toda a linha completa De Glossmax Com uma Tambice Que sempre Se trata de Escaladora Tem a parte de cósmica Da Aero Enfim A gente tem toda a linha completa Na Mavic É o que eu procuro fazer Pra ele ter um trabalho bacana E o legal também Que eu cheguei aqui Falei com o Felipe Falei Cara Eu conheço o Scott Bikes Das revistas Bike Hatch É uma loja tradicionalíssima Aqui na cidade Muito legal mesmo Tem mais outras unidades Sim Nós temos mais duas unidades Fora S Que é o Tantapé Aí nós temos Uma que fica no Belém Na Sérgio Garcia E uma que fica na Mocra Rua Juventus Legal E ano que a gente completa 70 anos de loja Nossa Caraca Desde 1952 Então é muito tradicional É muito tradicional E daí a gente trabalha com a brinco Marcas Colocar aí que a gente trabalha com Trek Spot Canondale Canondale Altax Calói Groove Oji GD Sem contar todas as marcas que a ProParts traz Sem contar tudo que a ProParts traz Garmin Vitória Mavic Tudo Para o que você precisar A gente pôs no prazer E eu trago esse volume legal para ter para a loja mesmo Sim Pronto e entrega Eu vi várias coisas aqui A gente trabalha bem bacana com as marcas Com o Geraldo Tanto com o Augusto Augusto está aí O Léo também veio que é o nosso Que deu bacana na ProParts A parte é assim Para ter o produto na loja Que é o que o cliente final quer ver E quer ter Sim Tem que estar com essa questão de encomenda E o caso de encomendar Isso é que o pessoal perde Que é tesão É Quer olhar e falar Não, eu quero isso É Eu já fujo um pouco dessa linha Para ter o produto na loja Já é uma coisa que meu pai me ensinou Que meu pai já tem Muitos anos de loja Experiência Ele já me ensinou E eu peguei isso aí para a gente Legal Beleza, Felipe Então agora nós vamos conversar um pouquinho aqui Com o Léo Para falar um pouquinho das rodas da Mavic E falar um pouquinho da Mavic Show de bola E é isso aí Ah, e o canal da Sketchbytes Depois eu vou deixar o link aqui Sim Bom, pessoal Agora eu estou aqui com o Leonardo Da Mavic Brasil ProParts E ele vai falar para a gente Detalhadamente Como que funciona Toda essa história De uma loja Mavic Premium Como é a Sketchbytes A gente está com duas rodas top Aqui, ó Essa aqui é a Crossmax Ultimate, né Léo? Crossmax S&M Ultimate E essa é a? Cosmic SDR 45 Então são duas rodas maravilhosas aqui Uma de mountain bike E uma de road bike Fala para a gente Como é que funciona isso aí, Léo? Então, Fernando Aqui a Scat Bikes Ela já é cliente pro party Já tem um tempo E a gente hoje Atende todas as nossas revendas Com rodas Mavic Produz Mavic Mas nós temos uma proposta De trabalho específico Que nós chamamos de Mavic Premium Que é onde o lojista quer ter o maior envolvimento com a marca E isso acaba refletindo muito na disponibilidade de produtos da loja Nas ações de comunicação da loja Então é um trabalho diferenciado Um trabalho mesmo de parceria O pessoal da Scat Particularmente o Felipe Viu a oportunidade de trabalhar Mavic Por saber da tradição Por saber da qualidade dos produtos, né Do público mesmo que eles atendem A gente viu uma sinergia muito grande aí Entre Mavic e Scat Bikes E a gente inaugurou essa parceria Hoje a Scat Bikes tem um número muito grande de rodas aqui A pronta entrega Começou há pouco tempo trabalhando E já tem atendido clientes Mavic Hoje eu estou aqui Vim aqui pra dar um treinamento A equipe aqui agora já está totalmente afinada Com relação aos produtos Mavic E a proposta Mavic E também a gente tem uma oportunidade aqui Pros clientes da Scat Testarem algumas rodas Mavic Isso é um diferencial absurdo, né cara Eu achei isso muito legal Exatamente Então, por exemplo A Crossmax SL Ultimate Que foi a roda utilizada pelo Vitor Korets Que é a última Copa do Mundo E o outro bike Ele ficou em segundo Aí ficou com a medalha de prata, né Da Copa do Mundo Essa mesma roda A gente estava até comentando aqui, né No prólogo do Brasil Ride Uma dupla holandesa Acabou pegando o primeiro lugar Usando as rodas Mavic Com os adesivos customizados Então, hoje O ciclista aqui de São Paulo Que tiver interesse De repente Em adquirir uma roda Mavic Mas quiser testar Hoje a Scat Ela vai estar com Algumas rodas de alumínio Vai estar com a Crossmax SL Ultimate Então É só alinhar aqui Com o pessoal da loja Entrando em contato Para conseguir agendar Esses testes aí Porque aquela coisa, Fernando É só realmente usando Uma roda Mavic Sentindo os rolamentos, né Que são específicos Mavic Além de todos os benefícios Da roda aí Que É só ter na experiência Mesmo para conseguir Aprovar ou não, né E eu falo por experiência própria, né A roda que eu estou usando De gravel lá Eu fiquei apaixonado A questão da 650B também Mas assim É uma roda impressionante Muito forte Muito robusta Estou há quase 4 meses Zero de problema Zero, zero Fui numa prova Que você viu Barro pra caramba Cheguei Tirei os handicaps Limpos Não tinha nada Não tinha nenhum Sabe Então É um negócio Isso aí Eu já tive Que Sirium SLR de alumínio Já De freio no aro Que tinha aquela tecnologia Do Eplexalite, né Era uma roda Que eu adorava Nunca me deu problema Então assim Se o cara Experimentar Aí vai falar assim Ah, mas é uma roda Um pouco mais pesada Que a roda tal Né Depende, né Essa aqui é bem leve Essa também é bem leve Então é aquela questão A Mavic tem essa questão Da durabilidade Das rodas de alumínio Ah, essa aqui é uma roda De ultra performance Você vai pegar uma roda De carbono Que é uma coisa A gente estava até comentando Aqui Eu e o Leo Antes da gente começar A conversar Aquela nova roda Lá Que é a Cosmic Ultimate A Cosmic Ultimate O ST Que é uma coisa assim O pessoal lembra aí Quando a gente começou A parceria Começou com o pé Mais do que direito Eu sorteando Aquela sapatilha Cosmic Que eu tirei É do padrão daquilo É um negócio assim Absurdo Desumano Que nem fala Amigo meu E assim Para 2022 Vai ter aquela roda De exposição aqui Sim A gente vai trabalhar Com as principais rodas Da Mavic Praticamente todas As rodas da Mavic A pronta entrega A Cosmic Ultimate O ST Vai ser uma delas A Cosmic Ultimate Na verdade Já é um modelo Consagrado da Mavic Que tinha a versão tubular Exatamente Usava pneu tubular E hoje Como a Mavic É a norma Em termos de Padrão tubeless Para estrada Isso por conta Da certificação Easy ETRTO A gente vai ter Uma roda De 1,295 kg E você não vai Precisar usar Fita de tubeless Então A gente vai ter Uma roda Super leve Mas Com o melhor Sistema tubeless O sistema mais seguro Mais fácil Então vai dispensar Fita de aro O que a gente chama De tapeless tubeless Então A gente vai Vai contar com essa roda Para 2022 Isso já está Para chegar no Brasil Espero que a gente Possa falar um pouco Mais dela Na ocasião Que a gente receber Sim E aquela história Eu sou muito sincero Eu nunca tinha Conseguido colocar Um pneu tubeless Com a mão E vedar com uma bomba De pé Igual eu fiz E assim Eu nem estava Com uma roda Mavic Verdade Eu nem estava Com uma roda Mavic Então essa questão Do ST2 É mais uma evolução E o pneu Que você me mandou Que eu estou usando Que é igual a esse aqui Impressionante O Wix é um Pro ST2 É Que ele é Esse aqui Esse é 28 e 25 Esse parece ser 25 Né? Esse parece ser 25 Deixa eu ver Eu estou usando 28 lá E assim 28 esse aqui É Igual o que eu estou usando Então é um pneu Extremamente confortável Extremamente rápido E o que eu acho Mais legal Essa tecnologia O ciclismo Tem muito tradicionalismo Né Léo E as vezes o cara Fala assim Nossa Mas se você roda Com um pneu Com 80 libras Eu falo Cara 80 libras Não precisa de mais Que isso E a recomendação Exatamente E assim Isso está mudando A gente viu A gente teve O Sonny Cobrelli Ganhando a Paris Que é a prova mais difícil Do ciclismo mundial Eu sei Porque eu já fui lá Não correr com os profissionais De tubeless Então a Mavic Pioneira no tubeless Eu acho que Não tem nem o que falar Né? Mountain bike Não existe mais Câmara de ar Gravel Road É o caminho Né? E a Mavic Está nesse caminho O que eu acho legal Recentemente Eu ouvi Comentários Assim De grupos de ciclista Questionando a segurança Do tubeless Para a estrada Né? E eu posso dizer Com segurança Que isso é mito Viu Fernando Porque a Mavic Foi a marca Que lançou O padrão UST Ou seja Uma roda Sem câmera de ar Que foi a Crossmax UST em 99 Nem existia Líquido selante Naquela época Com o tempo A Mavic Foi aperfeiçoando O desenvolvimento De produtos E somente A Mavic Tem um lema Que é o seguinte Nunca sacrifica Performance Nunca sacrifica Segurança Por performance Então todo produto A Mavic É 100% seguro Então Uma roda Hoje tubeless Você vai ter o benefício Do conforto Do controle Porque você tem Uma melhor deformação Do pneu Ou seja Uma melhor leitura De terreno E aquela história É usar o pneu Recomendado Com a roda Recomendada Exatamente Só mostrar um detalhe Para vocês Olha isso aqui Isso aqui Estamos vendo Essa coisinha amarela No pneu E na roda Está vendo Esse pequeno detalhe Por que? Porque esse pneu Foi feito para essa roda Então isso aqui Tem garantia que não vai dar problema Né Leo Hoje assim Tem essa questão Visual com certeza Que faz parte Da identidade da marca Mas como hoje Os produtos Mavic São Desenvolvidos Debaixo das normas ISO e ETRTO Qualquer pneu Certificado Pela ISO E pela ETRTO Vai funcionar na roda Vai funcionar 100% Com 100% de segurança E vice-versa Você vai pegar um pneu Mavic E usar numa roda Que não é Mavic Mas tem a certificação Que foi o meu caso É E funcionou perfeitamente Tranquilamente E tem uma outra coisa também Que também é uma marca Que é parceira aqui do canal Que é a Vitória E tem o airliner Então se eu tenho o airliner Para a road Para a estrada Então o cara tem Ah eu tenho medo Como eu ouço de muitas pessoas Ah eu encontrei um amigo meu Pedalando O Guru Peso 90kg Eu tenho medo de andar com tubeless E estourar minha roda Põe um airliner Que é a Vitória também Então é Também Tem esse ponto aí Que a gente pode falar Bom Mais alguma coisa Para falar aí Léo Bom eu quero que Assim Você experimente aí A Cosmic né Olha ainda Vou levar uma roda dessa Aqui para experimentar Gente Olha isso que maravilha Mas depois eu vou Depois eu vou mostrar Direitinho para vocês Deixa só Vou mostrar Que é como eu falei Experimentando é outra coisa Eu posso falar Porque eu usava Outras rodas da minha bike E depois que eu passei Para as Mavic Em 2021 Tem o Axile SL Meu rolê ficou muito melhor Fernando É tanto de conforto E principalmente de performance Porque as rodas Elas andam muito Cara É muito É um prazer muito grande Rodar de Mavic E assim Um mito Que muita gente Ainda me pergunta E eu estou Agora vou perguntar Para o Léo Peça de reposição Fala aí Léo Peça de reposição Ai não tem peça de reposição Fala para eles aí Cara Esse ano Na Pro Parts Nós tivemos aí O dobro De faturamento De peça de reposição Por quê? Porque quando a gente Começou um trabalho Estratégico em 2020 Com a Mavic Nós já buscamos Garantir peça de reposição De rodas De 2016 para cá Que é o que a Mavic Que oferece para o mercado E para a linha 2021 Assim que a gente Fez o pedido de rodas A gente ao mesmo tempo Já fez o pedido Das principais peças De reposição Aro Raio Nipple Rolamento Freehub Então hoje em dia Isso já não é mais Uma realidade Da Mavic no Brasil É justamente o oposto A gente hoje tem tudo A pronta entrega Principalmente Nas nossas revendas Mavic Premium Eu lembro que você Conseguiu arrumar Uma peça do Freehub Para um amigo meu Cara É uma pecinha Uma molinha Ele tinha Exatamente Então pessoal Não adianta Ah não tem Procura uma loja Que tenha parceria Seja representante Pro Parts Mavic Brasil Que você vai achar O que você quiser Das rodas da Mavic Fernando O que eu posso acrescentar Aqui É que nós somos O único Mavic Service Center No Brasil Porque a Mavic Ela presta um serviço Exclusivo Onde você acrescenta Dois anos de garantia No componente Que você troca Então assim Qualquer loja Especializada Obviamente Que tenha mecânica Profissionais Consegue mexer Na Mavic Tem peça de posição Acessível Mas se o serviço De trocar um aro Trocar um lado Dos raios É feito No Mavic Service Center Que o ciclista Pode acionar A partir de qualquer loja A Pro Parts A gente faz esse serviço A gente faz esse serviço Adicionando dois anos De garantia Na peça Que é trocada Então o rapaz Tem uma roda Que ele gosta 2016, 2017 Quebrou um aro Quer trocar o aro Se fizer com a gente Essa troca Tem dois anos Tem dois anos de garantia No aro Trocado Então é mais ou menos A proposta da Mavic De confiabilidade No produto Eu não sei que marca Que faz isso Mas Mas beleza Léo Obrigado mais uma vez Eu que agradeço Valeu pessoal do Bike Guru Recomendo aí Um dos caras Mais conhecedores Da nossa cultura Então A gente é super orgulhoso De ter essa parceria Aqui na Pro Parts Tomara que dure Bastante tempo Valeu galera Valeu Tchau Fala pessoal Agora eu estou indo Aqui na Cervelo Brasil É o escritório Da Cervelo Brasil Vou falar com o Carlos Que já é parceiro Aqui já da gente Cervelo já Mandou aquela Áspero Vamos ver Que modelos de bikes Que eles tem aí Mostrar pra vocês As novidades Pra 2022 E a Cervelo Também tem Outras coisas Né Tem rodas Tem os medidores De potência Da Favro Tem os produtos Da Magene Não é só Cervelo Então vou chegar aqui E vou mostrar pra vocês Vamos lá Aí pessoal Tô aqui na sede Da Cervelo Brasil Tô aqui com o Carlos E aí tudo bem gente Beleza Parceira do canal Desde o começo Mandou uma Áspero Pra mim testar Bike maravilhosa E olha o que tá aqui Olha aí Olha aí Uma Medidores de potência Da Favro Que são os medidores De potência De pedal Mais confiáveis Né Excelente É isso mesmo Fala um pouquinho Das marcas Da Black November Black November também Olha Nós trouxemos Pra essa Black November Agora A gente tá com promoções Assim Imperdíveis De rodas de carbono Principalmente Pra bicicletas de triatlon E bicicletas de speed Né Os pedais Medidores de potência Favro Acioma Uno E Du Também estão em promoção Com redução de preço E parcelamento Até em 12 vezes Sem juros E mais pro final desse mês Chegam mais bolos De treinamento interativo Da Magini Então vocês podem Vocês podem contar Que mais pro final do mês Entra na promoção Os bolos da Magini Certo? E assim E tem mais outras coisas A gente tá falando aqui Mas eu vi no site da Cervelo Tem pneus Da Continental Tem outros acessórios Né Isso Pneus Câmaras Luzes de segurança Sistema de hidratação Caramaiolas Suporte Caramaiolas A gente tem muita coisa Lá em promoção Dê uma visitada aí No site da Cervelo Brasil E aproveite aí A promoção Porque é por tempo limitado É Então E aí pessoal Depois agora A gente vai pegar aqui Eu e o Carlos Vamos mostrar pra vocês Um par de rodas Da Eu e a Leo Aqui Que o acabamento É impressionante Eu vi aqui Tem algumas coisas legais E vamos mostrar também O rolo da Magini E depois O pedal Né Isso Eu vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Vamos pegar as rodas Aqui então Carlos As rodas Estão aqui Ó Tirar aqui Vamos organizá-las Então olha o detalhe Das rodas aí Pessoal Ó Essa aqui É Com 80mm É 88mm Traseiro E 60mm A dianteira Elas Elas Tem a tecnologia Sat Nos aros Que eles não são furados Ó Vocês veem que não precisa Fitar pra fazer Tubulas Eles vêm totalmente Vedados Né Vêm com raios Pilar Aerodinâmicos Os cubos Novatec São pra freios A disco Centerlock Centerlock É o detalhe Exatamente E o perfil Da dianteira É de 60mm Esse é o perfil Ideal patriarca 60mm dianteiro E 88mm traseiro Sim Né Essas rodas Elas São vendidas Normalmente Por 9.999 E na promoção Estão por 8.500 reais Parcelado em até 12 vezes Sem juros no cartão E eu até comentei Com o Carlos Quando eu cheguei aqui Que eu tenho um par de roda Com os cubos Novatec E as vezes as pessoas Torcem o nariz Eu nunca tive problema Com os meus cubos Novatec São Excelentes São excepcionais E nós temos Toda a parte de manutenção Porque nós somos Importadores da IOL para o Brasil Então nós temos aqui Cubos Nós temos Rolamentos E nós temos Raios sobre essa lente E freehub Para todos Esses modelos Então Quem comprar Tem garantia de 3 anos E tem todas as peças De manutenção E não tem só Esses tamanhos De aro Tem outras também Nós temos Para a Speed O tamanho Também Todas para frear disco Tem para a Speed 50-50 Sim Nesse modelo Standard Que é esse modelo Básico de entrada E essa Para a Triathlon Nós temos o modelo Pro Que ele vem Com cubos DP Swiss 350 E raios Sapan CX Espetaculares Então É um pouquinho Mais caro Ela está de 13 mil Saindo por 10 e 500 Mas é uma roda Assim Espetacular É Lembrando Pessoal Que a gente está Na Black November Se você ver Esse vídeo Depois Pode ter mudado Pessoal Então agora A gente está aqui O Carlos Vai explicar Para a gente Os medidores De potência Da Favero Tem dois modelos O Uno E o Duo E o Uno De um lado só Exatamente Exatamente Olha Nós temos dois modelos Que estão na promoção Da Black November O Uno Ele tem medição de potência Do lado esquerdo Apenas Aqui não tem Do lado direito Ele não tem O medidor de potência O pedal Vem completo Vem com os tacos Com a ferramenta Uma chave A8 Para desmontar E manuais O carregador Fonte Legal Que não tem bateria É carregado É carregado Por essa peça Exatamente A bateria interna Aqui está imersa Num bloco De resina Então não entra água Não entra poeira E não tem problema De vibração A bateria dura 50 horas De pedal E com 8 horas O pedal Manda uma notificação Para o seu Garmin Ou para o seu Ciclocomputador Avisando que Em 8 horas Vai acabar a bateria Para você recarregar É como se fosse A reserva do pedal Quase 3 semanas De pedal Dependendo da pessoa No meu caso Umas 3 semanas Porque o pedal Umas 15 horas 16 horas por semana É muito tempo Exato Exato E aqui E temos o Duo Que é o A medição Dos dois lados Exatamente A medição Dos dois lados E uma das coisas Interessantes Que os clientes Nos perguntam Com relação A comprar o Uno Ou comprar o Duo A gente informa O seguinte Que os dois Cumprem a função De manter você Dentro da faixa De potência De treinamento Do seu técnico Que o técnico Recomenda para você No caso do Duo Você tem o benefício Adicional De saber De onde vem A potência Que você está produzindo O balanço E o balanço O equilíbrio De forças Que você tem Entre as duas pernas Porque se você tiver Alguma descompensação Um pouco maior Você pode fazer Algum tipo de trabalho Tanto no bike fit Ou Quanto em musculação Para você compensar Esse balanço De potência Das suas pernas Eu lembro Quando eu treinava Com potência O meu medidor de potência Na hora de pedal Mas tinha o balanço Isso é muito importante Às vezes eu tinha 49 na esquerda E 51 na direita Então assim Para um cara Que quer Alta performance Eu tinha medidor de potência Quando eu fazia triáfalo Certo Então foi muito importante Para mim E assim Eu ouvi falar Só bem Dos pedais Da Favre Que são Ultra confiáveis Não dão problema E o pedal Não é pesado Não adiciona Uma grande quantidade De peso O pessoal fala A potência Vai colocar muito peso Não O par de pedais Ele pesa O Duo Que é o mais pesado Porque eu tenho Os dois sensores O par de pedais Ele pesa 300 gramas 150 gramas Por pedal 300 gramas É o peso De um pedal Nesse padrão De entrada Exato Exato Você pegar um pedal Um pedal top De linha Pesa Um pedal mais leve Que tem Acho que é 170 gramas Que é um pedal De titânio Então é uma diferença Pequena para você ter E além disso Padrão de regulagem Exatamente Regulagem da tensão Da mola Exato E o padrão dos tacos É o padrão look Padrão look Então você acha De qualquer lugar Exatamente Exatamente Esse aqui é o padrão Que seja mais firme Exato Você pode comprar Ele veio originalmente Com um taco Com float De 6 graus Que é o médio É o mediano Exatamente Que protege Seu joelho E tornozeiro De qualquer torção Mas olha Hoje O pedal Faveiro Ele é padrão De precisão E principalmente Que é uma das coisas Mais importantes É a consistência Das medições Sim É um pedal Que não apresenta Falha nas medições A medição dele é contínua Não tem problema De interrupção E é uma marca italiana Exatamente Uma tecnologia italiana Que é importada por nós E distribuída no Brasil Vendida direto Para o consumidor E isso aí Está na promoção No Black November Você já falou o preço Está na promoção No Black November Ele está sendo vendido Ele está sendo vendido De 8.400 reais O DUL O DUL Por 7.600 reais E pode ser parcelado No cartão de crédito E até 12 vezes Sem juros E o UNO Ele está sendo vendido De 5.500 reais Por 4.999 reais Também podemos ser parcelado No cartão E até 12 vezes Sem juros É um excelente Equipamento Para você Que está dedicando Ao ciclismo É E assim Vamos ser concreto Aqui Se você for comprar Um pedal Sem potência Top de linha Hoje está 2.500 reais É Eu acho que O Últegra Que é um intermediário Deve estar Mais de 2.000 reais Então é um negócio E o mais legal Todo mundo que tem potência Eu lembro dos SRM Os primeiros Medidores de potência Para trocar a bateria É um puta trabalho Agora você vai lá Vem o cabinho USB O cabinho USB Será que eu consigo tirar Aqui E ele tem um plug Magnético Esse plug Magnético Exatamente Para você não tropeçar E quebrar A ponta do USB Então você coloca ele aqui E ele já cola Aqui Aí É muito simples É muito fácil Então é isso aí Os pedais Da Fávero Acioma Você pode comprar Lá no site Da Cervelo Brasil Beleza? Beleza Obrigado É isso aí galera Terminando os trabalhos Aqui em São Paulo Capital Acabei de sair Da Cervelo Brasil Hoje foi muito legal E agora Pegar a estrada São mais 4 horinhas de viagem Para casa Mas valeu a pena demais Fiquem atentos aí Então que nos próximos vídeos A gente vai ter Várias novidades Tanto as rodas da Mavic Quanto os pedais De potência Da Fávero Fiquem atentos aí Que eles vão estar Nos próximos vídeos Então até mais galera Abraço Até o próximo vídeo